Nesse fim de semana o bondinho do pão de açúcar vai estar mais barato. O ingresso vai custar R$ 38,00 para adultos e R$ 19,00 para crianças. O desconto é por causa do aniversário de 104 anos do ponto turístico. Quem for vai ainda poder participar de várias atividades. Vamos agora a outros destaques da nossa agenda cultural. A hora do chá na Casa de Cultura Julieta de Serpa está em ritmo de Gonzaguinha. O espetáculo encenado pelos cantores Roberta Spindel e Marcos Brandão conta e canta um pouco da vida e da obra desse grande artista da música popular brasileira. Está em cartaz no teatro Natália Timberg o monólogo Antes do Café com Nádia Bambirra. O comediante e youtuber Whindersson Nunes apresenta stand-up comedy no Vivo Rio este domingo. O dublagem é uma coisa legal. O que acha engraçado é quando a voz não casa com a boca dos caras. Ah, e caras, o que acham de pegarmos aqueles garotos do sexto ano, hein? Professores do Projeto Rolé Carioca contam as histórias de laranjeiras este sábado. Evento Amigos na Praça anima o final de semana da criançada com várias atividades. Arlindo Cruz e Arlindo Neto fazem show de graça neste sábado no Samba de Rua de Pilares. A viagem de quem anda de trem vai ficar mais curta hoje. Mais de mil livros vão ser doados para os passageiros. O trem da leitura começa exatamente assim, com a organização de todos os exemplares. Muitos deles, inclusive, reunidos pelos funcionários da supervia, que deixaram mensagens de incentivo para o futuro leitor. Os títulos são variados e o projeto conta com o apoio de oito editoras. Na Central do Brasil ainda será possível participar de três sessões de autógrafos com autores. Começa de manhã com a atividade da turma do Harry Potter. E à tarde a gente tem três autores de livros das editoras parceiras autografando e tirando fotos com os passageiros interessados. Os livros serão deixados como um presente nos bancos de várias estações. Para quem se sentar, só há uma escolha. É pegar ou largar? É algo gratificante você poder viver diferentes histórias cada vez que você viaja. Fernanda Abreu estreia hoje, nova turnê no Vivo Rio. Outra cabeça sem pensar, outro recanto, encanto, outra viagem, vertigem em outro mar. Sábado tem Jorge Aragão no mesmo palco comemorando 40 anos de carreira. E Jota Quest se apresenta amanhã no Metropolitan. Tudo que a gente sofre, um abraço se dissolve, tudo que se espera ou sonha, um abraço a gente encontra. Tchau. Tchau.